Então galera, estamos aqui no Clash Royale e hoje estou aqui com o Gui, um amigo meu, para fazer umas partidas em duplas. Então fala aí, Gui. E aí, galera? Então, vamos lá, vamos fazer, não sei, duas ou três partidas e vamos lá. Vou chamar aqui o Gui, bora começar esse aí, vamos ver se não pegar uns caras muito fortes assim. Vamos ver, né? Ó, ação, vamos ver. Bom, o primeiro é nível 10, já é um nível a mais que nós. Então vamos dar um bom jogo aqui para o cara, é o Neymi e o DB Gamer Boy. Então vamos atacar pela esquerda, vou colocar meu Gigante Real lá atrás. Vou jogar uma Valkyrie aqui para defender. Se bem que vai dar combo nos dois lados, agora ele colocou uma peca ali. Aquela peca ali, acho que vai dar uma dificultada para nós. Ou não. Ou não, né? Dependendo do que nós estiver. Tem exército de esqueleto aqui, vai dar boa para elas. Beleza. Acabou com essas arqueirinhas aqui. Ah, tinha que ter essa bolsa, né? Torre Inferno. Aí não vou jogar o Zap porque não vai adiantar. Bom, ali já vai para o saco. Samago. Vou tentar apertar do outro lado. Beleza, vou segurar aqui. Aí não foi para o Torre Inferno, boa. Vamos ver se vai colocar alguma coisa ali. Nossa, já estava travada aqui no seu jogo. A peca já era. Tá, ainda bem. Seguramos bem, seguramos bem. Vamos lá. Vou acabar com o seguros de sombrio aqui. Então, vou colocar aqui. Ele colocou um coletor, então acho que vai ser até melhor para nós. Vamos ver. Pou. Vou colocar aqui o... Ah, des... Bom, veneno de ajuda. Nossa, o que ele colocou esse morcigo? Lá, e já era. Não. Não, bom. Bom, está quase indo para o saco ali. Ele mandou muito bem. Acho que eles vão fazer um combo bem pesado do outro lado. O cara respondeu, obrigado. Eu acho que não foi para nós. Eu também acho que não. Bom, tem uma peca ali. Tá, vamos ter que defender isso aqui antes de atacar. Quero ver como. Bom. Vou colocar o Mago de Gelo lá no fundo, né? Ele vai jogar Mago Elétrico junto com a peca. Certeza. Nossa, eu não vou jogar isso aqui ainda, porque não vai precisar ainda, mas... Meus esqueletinhos não vão servir agora. Eu vou tentar puxar a peca para cá com o... Corredor. Corredor. Nossa. O que eu fiz da minha vida, Jesus? Olha lá. Bom... A peca já era. E o nosso corredor está... Nossa, o corredor bateu. Olha o sinalzinho do Wi-Fi. Por que a gente se cair o Wi-Fi? Não dá um zap para acabar com isso. Nossa, eu também tinha dado um zap. Nossa senhora. Porra. Agora fodeu. Eu sabia. Era isso. A Negara está com muito esse deck agora de force. Tipo, eles estão querendo forçar tudo que você tem para se usar. Bom, eles estão na frente ainda. Bom, eles vão perder a torre porque eles... Nossa. Não, no último segundo eles defenderam. Vou acabar com esse magnético aqui. Tá. Vou tentar jogar aqui o... Corredor. Espírito de gelo. Só para tentar pegar a última torre, né? Nossa. Eles vão ficar defendendo, mas nós levamos com um gelo e dois zap. Nós temos que defender esse push agora. Vou jogar Mago de Gelo lá atrás. Se tem aí... Vamos mandar mais os push. Ih, olha lá. Bom, se... Beleza, acho que dá bom. Agora vem aquela fúria ali. Ah, meu Deus. Você jogou a fúria? Não. Não, foi. Morreu o lenhador dele. Nossa. Olha aquele Mago lá. Acabemos com o push dele. Tá. Se tem alguma coisa para jogar na torre lá, só para dar dano. Tá. Se tem o... E já era. Nem adianta. Bom, uma ganhou. Uma já começou. E galera, estou aqui guardando uns baús. Vou mostrar aqui para vocês os quais que eu estou por enquanto. Acho que vocês já viram ali no começo, mas não custa mostrar de novo. Estou aqui com dois baús gigantes e um super mágico que eu vou guardar para fazer uma abertura futuramente para vocês. Beleza? Então, vamos jogar aqui mais duas? Acho que duas, né? Aham. Vamos lá, então. Vamos atacar agora por onde? Esquerda ou direita? Esquerda. Vamos pela esquerda. Vamos ver se vocês vão começar atacando antes. Se vocês começaram atacando antes, é mais vantajoso para nós. Vamos ver. Então, vou começar lá atrás com o Mega Servo. Porque eu não estou com nenhuma carta de ataque ainda. Bom, ele já colocou essa porcaria aqui. Ele quer forçar usar Zap ou alguma coisa do tipo. Porque é o que a galera está usando praticamente agora. Ó, o Espírito de Gelo passou. Eu nunca aconselharia. Deixava o que ele ia bater, né? Mas fazer um push aqui. É, você colocava um tabuixo. Então, beleza. Acho que esses caras aí não estão muito afim de jogar, não. Um ator já era. Agora nós vamos ter que... É, acho que eles desistiram. Não, eles desistiram ainda. Lá mandaram uns tuteiros. Ou eles estão tirando com a nossa cara, né? Porque nós estamos no nível abaixo, mas... Nunca subestime. Tá, eu precisava da Valkyrie agora. Se eu não tenho ela... Vou jogar o Sorvinho lá atrás. É, o bebê dragão também ajuda. O que é que é o jogo? O príncipe? Nossa senhora, que beleza. Nossa, acertou. Nossa. Ó, tem alguém vendo nós. Será que é o Cris? Eu não sei. Mandar um salve pro Cris. Mandar um salve pro Cris. Se estiver vendo nós aí, Cris. Ó, vamos ganhar isso aqui. Eles anunciaram a conta dele lá. Ué, por quê? Não sei. Ele anunciaram, galera. Nossa, tem uns caras que é pilantra também, né? Nossa, pra caramba. Ó lá. O garoto foi muito atrasado. Bom, mas aquela bruxa ainda nós paramos. Vamos pro Tris Coro. Mas não é rápido. E não tem o Zap, droga. Também não tem o Zap de gelo aqui, pô. Ó, tamo no Roche aqui, ó. Olha lá o nosso combão vindo ali, ó. Ué, puxaram pra mais perto da torre deles. Acho que eles não tinham nada pra jogar, né? Mas... Tá, vou esperar morrer. Vou jogar o... Ah, já vou beber o Dragão também. Deve algum Zap, ele só vai. Esse Pink já vai morrer tudo. Bom, é. O Dragão morreu. Acabar com essa princesa aqui. E jogar o Corredor lá pra chegar na torre. Então, vamos ver o que ele vai jogar. É, vamos tentar ir pra Tris Coro. Ó, aqui, ó. Pumba. Já era. Esse Veneno vai ajudar nós ainda. Tris Coro, os garantidos. Mentira. Quatro, quatro, escuro, né? Não vamos cantar a vitória antes. O Wi-Fi tá... É, mas não dá nada. É, que não... O Wi-Fi... Não, Wi-Fi. Ah, não acredito. Ah, não faça isso com nós. Não, por favor. Volte, volte. Tá, mas agora eu vou conferir o caso Wi-Fi. Não! Fala, galera. Bom, galera. Então, voltamos aqui porque acabou caindo, né? Estão mexendo na rede e a internet foi pras batatas. Então, vamos pra terceira partida aqui. Agora acho que vai dar boa. Quase apertei a partida rápida ali. Oh, rapaz. Vamos... O que é isso? Imagina eu apertei a partida rápida. Dá ruim ainda. Vamos lá. Pelo, pegamos nível 9 de igual pra igual. Mandar um bom jogo lá. É BR, é o Eduardo Clash, o Bruno PH, tipo... Bruno do Pre-Hard ali do Paraguai. O Kaká, é uma idiota. Não é ele, né? Não quer que não. Ah, vai ser. Caraca, os caras... Pô, me der aquilo que ele golem. É... Vou meter o punch lá na frente. Bom, os caras que é guardar elixir, não sei se vai dar boa pra eles. Ah, vamos lá. E a gente... Ah, bom, o Matos dele já foi pro saco. Isso que ele em Catalu... É, bom, se bem que o próximo push deles pode ir footer mais, né? Você tá ligado nesse... Um pushzinho forte, tem que poder. Eu vou esperar ele chegar aqui. Bom, que nós matem esse Mago Elétrico, tá bom, joão. Tá, agora tu sem Valkyrie, agora tu não. Curts agora, né? Bom, se jogou pelo menos ou coisa ali, ajuda. Tá, ele jogar essa desgraça aqui. Até que ele me é correto, cara. É, bom. É, Cavadeiro. Ué! Vai ver, Mumatoi, mas tá apurado o negócio. É, isso aqui vai ser complicado agora pra... Bom, Matoidão, se foi. Ou não. Ou foi... Não, hoje não. Foi quase. Foi quase. Você sabe o carro que o Gaúcho mais gosta de usar? Não tô ligado. É o Kadete. Tomar banho, piada aí. Porra, no meio da partida ainda. Bom, ele vai querer catar Elixir, mas eu não vou deixar ele catar Elixir. Aqui, ó. Pega aqui, beleza. Pou, Pimba e Rera. É, o cara quer catar Elixir, tipo... Mas não, hoje não tem catar Elixir. Não, eu acho que sem Elixir pra você hoje. Bom, aquela torre dele mesmo vai ficar com banho e pouca vida, pelo jeito. Vai colocar... Caraca. Cara, mas tá fraquinho ainda. Tem, tem... Tem o que pahar. O cara tá putão lá, o cara tá putão. Também, ó. O único cara foi enfiar o bagulho ali. Ah, vou jogar só um corredor ali. Mandar um veneninho aqui. Ih, deck de gore, tio. Ih, deck de gore não, tio. Bom, o corredor acho que valeu, mas eu não vou enxergar. Eu vou lá. Bom, olha... Eu só jogava Valkyrie aqui, ó. Não, no meio, isso. Boa. Aí, eu põe uma rodadinha... Caraca, agora foi bom. Bom, eles bem dificilmente vão conseguir levar aqui, mas pode ser que consiga, né? O milagre divino do Espírito Santo aí, ó. Erramos, Zap. É, eles vão conseguir levar. Nossa Senhora. É, não ia deixar, mas ia acabar levando. Vamos. Bom, eles conseguiram levar à toa, né? Isso aí já era meio óbvio. Não ia ter como conseguir segurar. Agora eu vou segurar o ar daqui. Vamos ter que apertar lá, agora tá Patrícia Coroa. É, agora só esperar carregar o Elixir. E foi simbola. Bom. Eles vão conseguir tirar um bom... Eles não apertar, cara. Eles vão apertar. Tá. É. É, só que eles não estão com muito Elixir agora. Então eles vão ter essa vantagem aqui, né? Coisa do Mago de Gelo. Nossa. Eles vão da boca, não. Só se esses caras derem muita sorte. Ó, mais uma borduada ali, ó. Seu coisa vai chegar. Seu coisa ali, provavelmente vai dar boa. Tem que jogar o mais rápido possível, cara. Ah, não, desgraça. Já era. Não vai. Acho que vai dar tempo nós ganhar. Será que deu? Dá. Caiu, amor. Nossa, voltou 200 de vida. 7 segundos. Mandou um xorinho aqui. É um bom jogo. Caralho, mano. Essa aqui foi pica. A outra nós ia ganhar também, mas caiu e deu ruim. Mas bom, então, galera. Fizemos aqui 3 partidas. Deu 2 vitórias e era pra ter 3, né? Mas como caiu, não deu. E quer falar alguma coisa pra galera, Gui? É, galera. Se quiserem, me sigam no Instagram aí. É gui__n__coelho. É nóis. Então, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like favorito. Se inscreve no canal. E siga o Gui lá no Instagram. Que ele passa lá as fotos dele bem louca na cabeça. E é isso aí, pessoal. Falou. E até o próximo vídeo. Fui.